Música Uma das áreas que se destaca na UFPB é a área de extensão, que aumentou em 17% o número de trabalhos apresentados este ano. São mais de 700 alunos bolsistas e quase 4 mil pessoas envolvidas nesse ramo de atuação da UFPB. Apesar de todas as dificuldades deste ano, nós tivemos 17% de projetos a mais apresentados no Enex. Então um avanço considerável, considerando-se também os aspectos financeiros e econômicos que nós temos passado. Projetos de extensão são interessantes para alunos que vão além da sala de aula e começam a ter contato com a parte mais prática da profissão que escolheram. Mas quem sai ganhando mesmo é a sociedade. Uma universidade que faz só ensino e pesquisa, ela não pode ser considerada uma universidade. Ela só pode ser considerada uma universidade se ela fizer também extensão. E é através da extensão onde a universidade leva o que é produzido aqui dentro para a sociedade, levando melhoria da qualidade de vida da população. Outro campo importante na universidade é o de pesquisa. Segundo a Gipro Reitor, a média de investimento da UFPB em pesquisa é maior que a das outras universidades brasileiras. A UFPB hoje tem algo em torno de 3% dos seus alunos do ensino presencial que são bolsistas de iniciação científica. Isso é três vezes maior do que a média nacional, que é em torno de 1%. Além de trazer benefícios para a sociedade, a pesquisa também tem importância fundamental para os próprios alunos. A pirâmide de formação do cientista brasileiro tem na sua base os alunos de iniciação científica. Então, por exemplo, na UFPB, os alunos de iniciação científica, a grande maioria migra para programas de pós-graduação. Então, a iniciação científica, nesse sentido, está colaborando com a pós-graduação, fornecendo alunos de extrema qualidade para continuarem nos programas de pós-graduação. Neste evento, esse ano, nós teremos algo em torno de 1.400 alunos de iniciação científica que apresentarão seus trabalhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho